E finalmente chegou o momento que muitos esperavam aqui no canal, contar sobre os seguidores de Hany. A lore sobre os três que seguem ela, cada um de uma maneira diferente. Nós temos aí o Blyde ou Blade, que é o lobo guarda-costas de Hany, o Iji, o Ferreiro e o Selúves. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o meio lobo, vamos falar sobre o guarda-costas e a sombra de Hany, o Blyde. E tudo o que ele fez para poder ficar ao lado de sua mestra, mas no final a criação e o objetivo de vida que foi dado ao Blyde acabou falando mais alto. Para falar sobre o Blyde ou Blade, temos que contextualizar o que é a raça dos meio lobos. Esses personagens que são bastante distintos e que tem poucos exemplos deles nas terras intermédia. E os mais óbvios são o próprio Blyde e o Maleketh. Esses dois personagens têm algo muito em comum que leva a crer que a existência dos meio lobos é especialmente para ser protetores de alguém. Em específico, protetor dos empíricos ou empírios, personagens que têm a capacidade de se tornar grandes deuses em Eldering. Maleketh, por exemplo, é a sombra e protetor de Merica. E por mais que Merica, durante a sua passagem em Eldering, tenha se virado contra a graça, Maleketh sempre foi fiel à grande vontade e se negou a entregar qualquer coisa, como a Ronda da Morte, para que Merica efetuasse aí os seus planos. Ao contrário do Blade, que sempre jurou lealdade a Rani, por mais que ela fosse contra a grande vontade, o Blade continuaria ao lado dela. Isso porque esses lobos são responsáveis por proteger os empírios, mas também matá-los caso eles fossem contra a graça ou grande vontade. Dando a entender que essa raça foi criada especialmente pelos dois dedos, que são aí os vigias desses empírios. Enquanto o nosso querido Maleketh servia como uma sombra fiel à graça, extremamente arrependido de tudo que ele fez em falhas diante dos planos do seu deus, o nosso querido Blade já não funciona da mesma maneira. Ele é mais fiel ao seu impírio, ao seu protegido, do que ao seu deus. A gente vê que durante a passagem de Rani e todos os planos que ela tem para derrotar a grande vontade, o Blade insiste que, apesar disso, ele continuará ao lado da sua mestra. Mas vamos voltar um pouco antes do tempo, nos momentos em que a gente encontra o Blade e algumas coisas que temos a dizer sobre o Lobo Guerreiro. Então vamos lá. Antes de mais nada, independente de você pronunciar Blide e Blade, eu vou alternar, porque realmente eu me confundo muito com a pronúncia desse personagem. Então gente que fala Rickard e Highcard, ou Marica e Merica. Então vamos colocar de vez, para o vídeo não ficar estranho, como Blide, ok? Enfim, nosso querido Blide se encontra com a gente e tem um serviço a oferecer para a gente, que é nada mais, nada menos que enfrentar o Dahiwil, pelo menos eu acho que é assim, que deve se pronunciar o nome do Bloodhound, uma criatura que está presa dentro de um cárcere e que se torna praticamente inimigo número 1 do Blide. A gente não tem indícios de porque esse cão de caça se torna inimigo e um rival em potencial do Blide, mas pode ser que ele tenha sido enviado para matar a Rani. E assim, o Blide, como um grande protetor, via que esse cárcere uma hora seria insuficiente para manter esse assassino preso e que uma hora ele iria se soltar. Por isso que ele acaba ajudando a gente a enfrentar esse assassino, seja por uma rivalidade antiga ou provavelmente porque é uma ameaça para a própria Rani. E a partir desse momento que conhecemos o Blide, nós também podemos seguir a quest da Rani e aí ele se mostra extremamente fiel a ela. E é claro que logo no início já percebemos o quanto o Rani é contra a graça, o que faz a questionar por que o Blide, vendo que a Rani é contra a graça e que ele foi criado para matá-la caso ela agisse de tal forma, ele não fez isso logo no começo. Existem teorias de que esse instinto selvagem e sede de sangue começa a florar dentro do Blide conforme ele vai lutando pela Rani e matando outros seres. A sede de sangue e a selvageria começa a surgir dentro do coração dele. E quando a gente enfrenta o Radan, ele ainda está ciente de si mesmo, ele ainda está fiel a Rani. Entretanto, ele, assim como o Selúvis, são dois personagens que o ferreiro Eji não confiava. O Selúvis, por ser um pilantra e claro o Blide, por ter esse destino que ele segurava de se virar contra Rani caso ela se virasse contra a grande vontade. Como o Eji sabia que a Rani iria se virar contra a grande vontade, ele tinha medo do Blide acabar virando o assassino de sua mestra. Então, o nosso querido Eji, num ato de precaução, acaba prendendo o Blide no cárcere que pertencia ao cão de caça na qual a gente enfrenta no começo junto com o Blide. E é claro que o próprio Blide diz que aquilo não vai segurar ele por muito tempo, que ele iria conseguir sair dali. A grande ligação que temos é que talvez o Dario e o cão de caça uma vez já fez parte do quarteto que seguia a Rani. E que provavelmente ele tentou trair a Rani e foi preso pelo Eji, que não teve coragem de matar os seus aliados. Ele fez o mesmo com o Blide. E foi aí que um ataque surpresa das facas negras, no caso, o pessoal me corrige muito, são as facas negras. Então, das facas negras, sendo hostil com a Rani, nosso querido Blide sendo seu protetor, acaba enfrentando todos os facas negras ao mesmo tempo. O motivo desse ataque, eu vou dizer melhor quando eu falar sobre o Eji, porque aí a Eji já pode contextualizar tudo, porque ele também é atacado pelas mesmas facas negras. E nesse ataque, o Blide se mostra super protetor e acaba fazendo uma chacina e matando todas elas. Talvez aí se concretize que esse caminho de sangue que o Blide começou a percorrer desde o início, lutando ao lado da Rani, fez com que o instinto que ele tinha dentro dele, o instinto selvagem de se revelar contra a garota, acabasse sendo ativado. Nesse momento que a gente acaba encontrando ele, e dessa vez, diferente do que ele tinha prometido, ele está insanamente louco, querendo sangue e nos ataca. Eu sei que muitos vão dizer que, ah, por que ele não atacou a Rani? Então, eu acho que mesmo estando enlouquecido e completamente possuído por uma série de sangue, ele evitou ir atrás de Rani. Até porque, naquele momento em que encontramos o Blide, a Rani já completou a questline dela, ela já fez a transição do corpo dela e provavelmente ela já está muito longe. E, nesse momento, nós temos que enfrentar o Blide e, infelizmente, matar ele, porque provavelmente esse instinto ia começar a consumir ele e ele ia atrás da Rani para matá-la, porque esse é o destino de uma sombra, quando o seu protegido acaba traindo a Grande Vontade. E o destino dos três seguidores de Rani, um deles, o The Blide, acaba parando por aqui. Fique atento, porque logo menos eu vou falar sobre os seluves e o Iji também, para fechar essa eternidade, que eu sei que é algo que vocês estão pedindo bastante. E antes que alguém venha nos comentários, quando eu falar do Iji, eu vou tentar falar um pouco também do Hulk, o personagem que tem lá dentro da mesa redonda, que também é um ferreiro, porque aí a gente já faz uma lore só dos ferreiros e aí eu já explico mais sobre o ataque das facas negras para cima do Iji e a morte dele, ok? Enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse vídeo de lore, se você tem mais alguma coisa para acrescentar, comenta aí, deixa nos comentários. Se eu disse alguma coisa equivocada, também coloca aí nos comentários, qualquer coisa que possa aprimorar e trazer mais conhecimento sobre a lore. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima.